E aí pessoal, Leo aqui, mais um vídeo de Series Factory no canal, dessa vez um daqueles vídeos tranquilões, tá? Vídeozinho suave de meio de semana, e eu resolvi dar um nome para esse boneco bugado aqui. Vou pegar o bagulho na mão aqui. Que nome que eu acho que é o dono para esse boneco aqui? Eu vou chamar ele de... Eu vou chamar ele de Igor. Toma na cara, Igor. Toma na cara, infeliz. No último vídeo, pessoal, do Series Factory, eu fiz nossa fábrica de iron lingote, tá? Os lingotes de ferro. Eu vou pôr o teto aqui neles. Eles estão sem energia por enquanto, que eu vou ligar essa mega fábrica aqui. Mega fábrica não, né? Mas é uma fábrica considerável, tá? Temos seis, por enquanto, smelters para fabricar muito iron lingote. Depois, quando a gente tiver o overclock nas máquinas, eu vou aumentar isso aqui. Vou pôr mais. E vou fazer a mesma coisa depois em off do lado de lá, onde eu achei duas jazidas a mais de iron puro, tá? E no vídeo de hoje, pessoal, não vou construir nada, por enquanto. Eu vou mandar umas milestones aqui. Isso se mata, infeliz. Deixa eu ver se consigo mandar uma milestone aqui, ó. Yellow shard. Dá para mandar essa aqui, né? Vamos pôr uns bagulhos aqui, ver o que falta. Aqui nesse, falta fio, né? Fio e iron lingote. Vou pegar fio aqui. Hoje, pessoal, eu quero fazer um episódio de exploração com vocês, porque eu queria buscar lesminhas, né? Para a gente poder começar a brincar com overclock nas máquinas. ter essa tecnologia disponível para a gente. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Eu vou explorar o mapa junto com vocês. E é aqui que eu libero o iron guard. Vou jogar um bichinho para cima. Um abraço. Falou, valeu. Cara, essas animações, esse jogo é muito bonito, mano. Olha. Muito plástico, muito liso. Muito foda. Deixa eu ver um próximo aqui que eu posso usar. É que ele vai demorar um pouquinho para voltar, né? São quatro minutos. Jump pads. Walk away. São plataformas, né? Isso aqui é interessante. Mas eu preciso começar a fazer as... Reinforcer de iron plate, né? Que eu não tenho ainda. Color gun. O que eu preciso? Color gun é suave. Vou fazer a color gun depois. Então, para exploração, o que eu vou usar? Eu vou guardar toda essa bagulhada toda. Isso aqui não é aqui que eu guardo. Vou pôr no meu buffer. As iron plate. Vou pôr as iron rods também. Para não perder nada, né? Se eu morrer. Aqui tem iron ore no inventário. Por quê, meu Deus? Que bosta. Eu vou soltar essa merda aqui. Vamos no nosso container de fios. Guardar os fios. Não quero perder nada. E a porra do container já tá lotado. E aí eu vou levar. Eu tenho frutinhas já para comer se eu precisar. Eu tenho um beacon. Vou fazer mais beacon. Eu vou devolver esse reforço de iron plate. Vou pegar esse. Vou devolver esse rotor. Fio tem um arrodo se eu morrer. Se eu morrer. Deixa eu ver. Object scanner. Eu vou levar o object scanner comigo. Motosserra? Não vou levar a motosserra. Ou eu levo a motosserra? Aliás, eu preciso pegar... Fazer biocombustível, né? Para deixar as máquinas rodando. Será que eu tenho aqui bastante? Ah, essa aqui acho que dá, hein? Eu vou pegar essa madeira. Eu vou vir aqui fazer um pouquinho de biocombustível. Cara, biomassa de madeira é muito mais. Rende muito mais, né? Olha quanto, cara. Duzentos. Meu Deus do céu. Biocombustível é muito melhor. Já vou ter lá o quinhentos. Quase seiscentos biocombustível a mais. Eu já vou ter que ir preparado para enfrentar alguma criatura no caminho. Porque eu quero procurar nesse vídeo, pessoal. Aquelas lesminhas. As amarelas e as verdes. Se eu achar a roxa, ok. É válido. Eu vou levar alguns beacons. Porque se eu achar jazidas, né? De minérios que eu não tenho ainda. Vou marcar no mapa. Para a gente saber voltar lá depois. Principalmente se eu achar carvão. Carvão aí acho que é o próximo passo da nossa automação, né? Porque ficar alimentando com biocombustível essas máquinas não rola. E com o overclock ainda consigo controlar muito melhor o consumo e a produção de energia da fábrica. Vamos lá. Acabou. Cinquenta biocombustível faltando. Beleza. Eu já vim aqui. Alimentar todo mundo. Muito biocombustível para todo mundo. Para a produção não parar. Se bem que... Eu acho que ela vai parar de qualquer jeito. Porque... Vai encher, né? Os buffers. Vamos guardar o que sobrou aqui. Guardar esse. Guardar esse. Guardar esse. Leva a motosserra? Não leva a motosserra. Só que eu vou pegar ela aqui. Vamos guardar isso. Guardar isso. Guardar isso. Guardar isso. Caramba. Aí. Bom. O milestone já voltou. Vamos largar essa milestone aqui. E vamos mandar mais um milestone enquanto a gente está aqui. A gente vai mandar o de Color Gun, né? Que é o que a gente consegue mandar nesse momento. São sem placa, sem Iron Rod e os fios, né? Beleza. Os fios já tem. É bom que eu libero o inventário. Sem placa. E sem Iron Rod. Acho que é isso, né? Iron Rod e sem placa. Maravilha. Novos equipamentos. Deixa eu ver o que mais eu preciso. Preciso fazer Beacon, né? Ah, Color Gun. Eu já consigo fazer Color Gun. Show, hein? Pois eu vou fazer. Beacon. Para fazer Beacon eu preciso de placa. Eu tenho fio. Eu tenho cabo. Eu tenho. Falta Iron Rod. Vamos pegar. Iron Rod. Quantos eu preciso? Não vou pegar o pack inteiro, não. Beacon são... É um Iron Rod? Eu vou fazer então uns... Quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer uns cinco mais ou menos Beacons. Seis. Tá bom. Ele estaca, né? Então tá suave. Sete Beacons. Se quiser marcar lugares de relevância no mapa. E firmeza. Vamos explorar essa bexiga. Tá ficando de noite. Isso é bom porque as lesmas elas brilham a noite. E eu tenho aqui no meu celular, para me consultar, um app interativo que a galera do Satisfactory, do Whatsapp, né? O grupo do Whatsapp do Satisfactory, mandou para nós lá. Eu vou deixar o link para esse mapa na descrição do vídeo, se eu me lembrar. Se eu não lembrar, vocês me cobrem nos comentários. E nesse mapa, ele é bem realista, viu? Porque as quatro jazidas de Iron Ingote, de Iron Ore, né? Pura. Estão no mesmo lugar certinho. E aqui tem algumas marcações de... De lesmas, né? Então, eu vou procurar essas lesmas... Nessas marcações. Só que é para cá. Aqui diz que eu tenho alguma lesminha em cima dessas montanhas aqui. Ou é aquela lá? Vamos lá. Estão aí armados com o nosso taserzinho. Aquilo é uma lesminha? Acho que é, né? Estão armados de taser. Caso a gente encontre alguma criatura. Outro marco que não é uma criatura muito fodemona. Eu vou pegando porcaria aqui para fazer biomassa. Temos uma lesminha. Realmente, esse mapa está muito bom. Eu achei essa. Tem mais uma ali para cima, acredito, hein? Tentar subir aqui. Tentar subir aqui. Além disso, eu tenho comigo o scanner, né? Para que liga a porra da lanterna. Para ver. É essa aqui que ele está mostrando. Só que tem aquelas abelhas mutantes do caramba ali, né? E ali é uma caverna. O pessoal está extremamente tentado a ir enfrentar aquelas abelhas. Bora. Eu tenho uma. Vou pegar uma varipada. Eu vou pegar outra e se derrubar ai você. Eu tenho mais uma. Eu tenho uma atrás de mim. Eu tenho mais uma. Eu tenho. Eu tenho mais uma. Tô ficando bom nisso, hein? Sai alguma coisa daqui? O cara passa de lige, né? Legal, hein? Tô ficando bom enfrentar as abelhinhas. Vamos curar a vida, né? Eu tô ouvindo alguma coisa. Que porra de barulho é esse, mano? Tá aqui dentro, será? Os caras do grupo falaram que em caverna tem umas aranhas cabulosas. Aqui não é caverna, aqui é aberto. Parece uma desfiladeira. Eu ainda não tenho o scanner de carvão. Ali tem uma criatura. Vamos ver se eu consigo pegar o scanner de carvão, pessoal. Deveria poder pegar o scanner de carvão, né? Acho que eu fiz a pesquisa. Ah, ali tem uma esmoresma. Maravilha. Como é que eu subo nessa merda? Subo aqui ou aqui? Beleza. Essa casa é pra lá. Qual é o tamanho dessa árvore? Pensou serrar ela pra fazer um... Pra fazer biomassa. Delícia. Aqui tem aquela navizinha que a gente achou, né? Que isso? Computer? Não tinha isso aqui antes, não. Ah, rapaz. Emeritidor status. Repair needed. Pod damage. Precisa de quatro rotores pra me abrir isso aqui. Eu não tinha visto, rapaz. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Não. Olha que interessante. Vou pegar os quatro rotores e vou voltar aqui. Isso aqui é indo pro norte. Eu não canso, pessoal, de admirar a beleza desse jogo, mano. O som. O som é surreal, cara. Isso aqui é uma queda consider... Ui, eu achei que eu ia cair nessa merda. E eu vou acabar caindo se eu tentar pular aqui. Ali eu tenho mais uma lesma. Eita, já vou correr ali e pegar. Vamos ver se no mapa mostra ela. Sim, cara. O mapa tá certinho a posição dessa lesma. Comunidade de Satisfactory aí. Ajudando muito a galera. Ali tem mais uma que eu não consegui pegar. Já tentei, não consegui. Mas essas que eu peguei são três, acho, né? Já vai conseguir... Já vou conseguir... Adiantar muito no lado da produção. Com certeza que eu vou colocar uma das mineradoras de ferro, né? Pra aumentar a produção. Pra poder pôr mais smelters. Vou vir aqui e pegar aquele rotor. Acho que eu tenho rotores aqui prontos, né? Acho que eu guardei aqui os rotores. Eu tenho dois só. Os rotores eu uso iron rod e parafuso, né? Vamos pegar aqui iron rod. Como iron rod eu já faço parafuso. Sai, caralho. Esteira bugada do caramba. Eu acho que eu pus parafuso aqui, né? Pus parafuso. Vamos fazer dois rotores. Beleza. Vamos guardar aqui a biomassa que eu já peguei. Para liberar espaço. Vamos largar as resminhas que eu peguei aqui também. Vamos ver o milestone. Se eu consigo... Achar carvão. Aqui. Cool power. Ah, eu preciso... Scanner update. Cool. Carvão. Eu preciso de rotores, placa reforçada e cabo. Estou quase fazendo isso aqui manualmente, mas eu vou fazer isso em off. E vai liberar também o trator. Vamos naquele podzinho ver o que ele vai liberar para mim. É para o norte, né? Então tem que ir ali e subir. Lembrando, pessoal, quem não conhece, quem está chegando no canal por esse vídeo aqui. Se inscreve, tá? Deixa o like aí para me ajudar se você estiver curtindo o trabalho que eu estou fazendo no canal. Cadê aquela porra que ele pode? Vamos ver se ele estava por aqui, não estava? Vou passar para cá para ver, né? Vou procurar ele aqui. Então se você estiver curtindo o canal, pessoal, se inscreve, compartilha com seus amigos aí que jogam o Series Factory, tá? Certeza que eles vão curtir o conteúdo do canal. E eu estou indo na direção de um bicho bem cabuloso. Eu não vou enfrentar ele nesse momento. E aquele podzinho bugou porque ele estava aqui. Eu lembro que eu vi essa árvore aqui quando eu estava indo embora dele. Será que está mais para lá? O jogo em alma vai assim mesmo, pessoal. É bugado ao extremo. O que será que tem aqui? Eita, uma lesminha ali. Tem uns batatão ali. Essas pedras, será que saiu alguma coisa delas? E eu não achei o pod. Que droga. Isso aqui. Sai alguma coisa, será? Já que eu não achei, vamos continuar explorando, né? Vamos para a direção... E... East. East. Vamos ver o que tem por aqui. Aqui é onde eu estava, né? Onde eu enfrentei as abelhas. Aqui tem mais umas abelhas. E tem um bichinho que solta fogo. Estou bastante tentado a descer ali, viu? Vamos saber o que tem ali embaixo. Acho que foi por cima, né? Vamos ver o que a gente acha que foi por cima. É bom que a gente não enfrenta aquelas abelhas do demônio aqui. Que é ruim de enfrentar. Por aqui não dá para descer. Dá, dá, né? Se dá para descer vivo, é outra história. Cara, olha a paisagem desse jogo, cara. O pessoal da Coffee Stain está de parabéns, viu? Não tiveram definitivamente preguiça nenhuma no desenvolvimento do jogo. Ele está muito bonito. E o mapa é gigantesco, cara. O mapa é muito grande. Não, vou descer ali. Vou tentar passar por aqui sem... Já me fodi, já. Batei no ar. Mais uma. Batei. Carapaça. Tudo isso. Vou pegar uma porra de uma carapaça. Aproveitar e já pegar essa frutinha. Aqui tinha um bicho de salta fogo, né? Ali, ó. Vou sentar. Mais um. Vem que eu entrei. Um de vocês está morrendo, já. Morreu. Ali tem mais uma frutinha. Eu já me perdi levemente no mapa. Na direção que eu estou andando. Mas vamos continuar as plantas. Tem um gás venenoso aqui, que eu não posso chegar perto. Rapaz, aqui eu não posso passar, então, né? Eu tenho a impressão que eu preciso ir para lá. Não sei porquê. Vamos dar a volta aqui do nosso elevador. De acordo com o mapa, não muito longe daqui, tem uma jazida de carvão. E ela que vai ser o nosso próximo passo. Eu vou dar a volta nessa montanha, que eu sei que tem uma passagem aqui do lado. E eu esperava nesse vídeo, pessoal, chegar até lá e marcar com o bico. Mais uma frutinha. Mais uma frutinha. Vamos ver o que a gente consegue enxergar daqui. Aqui tem um batatão, que ele não é perigo para a gente. Tem uma descida por aqui. Se for para uma descida aqui, né? Eita! Passarinho. Ali é a parte venenosa que eu não conseguia passar. Aqui ainda tem veneno. Aqui eu vou me jogar, não vou conseguir voltar, quer ver? Até que foi tranquilo. Fazer um lampinho aqui para nós. O que vocês acham? Facilita a nossa volta, né? Facilita a nossa volta. 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 Tá aqui bem grande Eu tô aqui bem na ponta, entendi Vocês não estão entendendo porque eu tô olhando mal pro mapa, tá? Então se eu for Aqui tá a jazida Aqui tá o lago Se eu for pra lá Eu vou achar o carvão Vamos tentar achar, pessoal Eu quero finalizar esse vídeo aqui Com a localização do carvão Possivelmente esse vídeo pode ficar Maior do que eu esperava Tá ali Tem um bicho ali Tem um jeito de subir lá agora E se tem uma lesma ali Isso aqui é um green slug Se isso aqui é um green slug Quer dizer Eu tô em cima de um iron ore Não, não estou Não, não estou Vamos lá Se eu estiver certo Ali tá o lago Tem que ver que é na direção desse cachoeiro Tem que ver que é na direção desse cachoeiro aqui Voltar depois vai ser uma delícia Eu acho que é por aqui, pessoal Então vamos ir Eu não consigo passar aqui por causa do veneno Se eu passar aqui Não Não Tá, como que eu entro aqui? Em teoria O carvão tá bem ali Tá aqui em cima Tá aqui em cima Tá aqui em cima Valeu ter os bichos Aqui tem muito bicho Porque eu passei por muita coisa Porque eu passei por muita coisa aqui Chata, né? Tive que subir os bagulhos ali Pra poder pegar Lesma Tem um negócio aí Que eu queria ver o que que é Qualquer área que eu vi de cima Mas tá valendo, pessoal A exploração já rendeu bastante Consegui pegar Sulfur, né? O enxofre Já vai me ser Extremamente útil E na volta pra casa Eu vou tentar Achar Eu vou tentar Achar mais Lesmas, tá? Muito obrigado Pra quem assistiu até aqui Pessoal De coração Muito obrigado mesmo Vocês são fome Se inscreve no canal Se você não for inscrito ainda Deixa seu like Pra ajudar a gente Pra incentivar A gente a continuar fazendo Um bom trabalho E Grande abraço Bom jogo a todos, pessoal Falou, valeu Tchau